Léo, Canhoto e Robertinho Senta aqui nesse banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar Em vez de curar os enfermos O avião O avião que você inventou Foi para levar Foi para levar a paz e a esperança Foi para levar a paz e a esperança Mas é o pior dos animais Agora que está acabado Para sempre Eu vou ver se você é culpado É culpado ou inocente Você é um monstro Covarde e profano É um grão de areia Frente ao oceano Seu ouro falou alto Você tudo comprou E sou os mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus Palco do programa Edelson Moura na TV Léo, Ganhoto e Robertinho E aí